A cantora Paula Fernandes pediu a palavra, interrompeu Fausto e fez um forte desabafo, durante sua participação no programa Faustão na Band, enquanto cantava. Tudo começou quando ela foi perguntada pelo apresentador sobre a presença dela na música sertaneja. Segundo a cantora, foi uma longa batalha para que ela fosse reconhecida em um mundo tão machista, e que sofreu muito para conseguir ocupar um lugar de destaque na música. Eu sofri e ainda sofro muito preconceito, até hoje é assim com as cantoras sertanejas, disse ela, que fez questão de dizer que sempre busca ajudar outras cantoras que estão começando. Muito aplaudida pela plateia do programa, ela seguiu desabafando e disse que não vai se calar até que as artistas tenham cada vez mais espaço.